Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, a gente está aqui mais uma vez. Não tivemos ainda nenhum movimento, dado esse período mais tenso no mercado financeiro, que eu não vejo como justificável, mas sim, temos aí alguma tensão política. Sexta-feira tivemos a decisão ali de instituição do Haddad como ministro da Fazenda, o que volta a reforçar, não acho que é apocalíptico, comentado no BAM, acho que sim, não era a melhor escolha nem de perto, mas acho que o mercado reage um pouco desproporcionalmente nos ativos em geral. Quando a gente vê especialmente aquela queda generalizada de ativos que se beneficiam de dólar alto e juros mais altos e por aí vai, então assim, acho que está um pouco descasado. De qualquer forma, antes de mais nada, é importante ressaltar justamente esse ponto, um pedaço considerável da precificação atual, gerado por tensão política, de modo que não vejo propriamente como justificável no que tange a avaliação das operações. Aí a gente vai ver no médio e longo prazo se eu estou correto ou não, mas a leitura que eu faço agora é esta, que eu vejo como mais contado nesse momento, com base em sexta-feira, dia 9 do 12, dia 9 de dezembro. Lembrando as análises aqui na descrição, a gente tem a adição da Ultrapark, teve uma queda forte, a operação ali hoje com alavancagem muito mais baixa, todo o caminho de desinvestimento de extrafarm e oxiteno foram bem positivos. A Iguatemi com o retorno mais agressivo, agora não dá mais para chamar de retorno, porque a gente já tem um crescimento versus o período pré-pandêmico da operação, com a expansão ali do Torre Galeria, que é um formato misto bem positivo, Iguatemi 365 com o formato digital também bem positivo, especialmente por atingir áreas ali da operação, que a gente não conseguia atingir antes por não ter a presença física do Iguatemi, nas regiões. Soja 3, a operação vem alinhada, teve um trimestre, um delta mais pressionado, nada que me chame a atenção de forma agressiva, de qualquer forma, continuamos observando, mas ela tem ali uma evolução contínua, inclusive expandindo agora recentemente para a área de sementes de milho, o que é bem interessante. Ela está construindo toda uma estrutura de centro de distribuição, maiores pontos de estocagem e tratamento de semente, melhoria ali, beneficiamento, e a gente tem ali uma evolução paulatina agora, com a expansão para o setor de semente de milho, mais agressiva. A Ambipar, com a fórmula que vem desde o IPO, um crescimento agressivo, através de M&A e de compras de outras operações, com manutenção da alavancagem, vejo como super positivo, bem alinhado, eles sabem fazer, não vejo porquê, da desconfiança do andamento das operações, bem refletindo no resultado, agora com mais injeção de capital, zero preocupado com a operação, assim como o Banco do Brasil, que tem aí o citado consistentemente risco político, que eu não vejo, dado a existência de BNDES e Caixa, que facilitam muito para o governo eleito o estímulo ali de políticas públicas, sejam elas positivas ou não, de modo que não tem porquê meter a mão aqui no Banco do Brasil, que é um ativo que deve continuar com resultados muito positivos, vem quebrando recorde atrás de recorde, então faz zero de sentido aquela precificação, acho que é muito mais tensão momentânea de fuga de risco. O BR Partners também vem com um movimento positivo, porém, num período menos interessante, mais extenso, para a parte de IB, de Investment Banking, que depende de IPO, de abertura de capital, de fusão e aquisição, que é uma área que, nesses períodos, agora com a definição de Ministro da Fazenda, deve ter algum nível de visibilidade, favorecer mais esse tipo de operação, mas durante esses períodos, acaba ficando menos ativado ali, menos pensado como interessante pelas operações, o que acaba reduzindo o ganho aqui da operação, o trabalho da operação, assim como o mercado de capitais, que com juros mais alto, tende a ter ali uma redução de emissão de dívida. Então acaba que, por mais que esteja num momento interessante, porque eles acabaram de expandir para aquilo, ainda tem um crescimento, ainda é muito, não é o melhor momento que a gente vê para esse tipo de evolução. Então acaba que, pressiona negativamente a operação, por um curto prazo, ainda assim muito positiva. A Cogna fez todo um trabalho de passagem ali pela pandemia, com melhoria na operação, uma alavancagem estável, como eu comentei nos seleções recentemente, não estou preocupado com a capacidade dela de rodar o próprio negócio, a gente vê ali a geração de caixa pós investimentos bem positiva. Então assim, acabamos de chegar aí no momento onde a Croton começa a ter aumento do faturamento consistentemente, o que é bem positivo. Guararapes, a gente tem a operação rodando bem, a parte financeira deve começar a fazer mais diferença com recente ampliação da carteira após aquele período para segurar o aumento da análise, na adimplência, o que é bem positivo. A operação no que tange mercadorias já é muito casado, dependendo da medida que a gente usa, ou acima do pré-pandemia. Então mostra justamente um retorno, uma recuperação considerável do que nós tínhamos anteriormente. A Cirela, o fato de estar vinculada à mais alta renda traz ali uma resiliência maior, a gente vê isso pela lucratividade da operação, e a operação tem ali uma diversificação e um movimento positivo de tratar o setor com conservadorismo, que acaba sendo bem positivo e não deixa muito espaço, muita brecha para que a gente tenha grandes revéses aí no futuro. A operação vê o setor agora como um setor um pouco num momento mais difícil, mas ainda assim com espaço ali para a evolução. Se a gente não tiver nada discrepante demais no que tange política econômica que leve os juros a explodirem, a gente deve ter uma estabilidade nesses níveis, o que não é propriamente positivo, mas eventualmente aquilo ali deve levar a uma queda paulatina. A Multilaser com diversificação de portfólio de produtos é algo bem positivo, especialmente agora para moto elétrica, drone, através da DJI e surveillance, câmera e por aí vai para monitoramento através da RickVision tem feito ali um movimento de cada vez mais expandir o portfólio que deixa ela cada vez mais diversificada evitando que efeitos negativos como a gente teve agora de mobile e PC, PC e tablet venham a ser algo que afete a operação de forma muito agressiva quando a gente tem oscilação em um setor específico ou outro setor específico. A Lojas Renner apesar do susto que ela tomou com a operação ali financeira se encontra num momento que eu vejo como bem positivo e extremamente descontado grande parte por causa desse momento de tensão política de qualquer forma já vinha com desconto considerável a Zemp com uma expansão com a possibilidade de expansão das marcas bem positiva o Popais crescendo agressivamente como a gente vê a cada trimestre e fazendo uso de algo que foi construído mais fortemente durante a pandemia que é o cenário o ecossistema digital que é bem positivo para a operação. Boa Vista com resultados sempre consistentemente positivos o pipeline de aquisição fusão e aquisição é alinhado então a operação deve ter uma continuidade de compra de outras operações mas eles fazem isso de uma forma sem pressa especialmente agora nesse momento de juros altos onde ter dinheiro em caixa acaba auxiliando no resultado e deixando ali aquele tempo aquele espaço para buscar acordos que façam mais sentido e compras que sejam um custo-benefício mais positivo então um cash skin nesse momento quem tem grana ali é rei nesse momento então aquilo ali acaba auxiliando consideravelmente a operação. A Alpargatas com a compra da Rottis passa para o momento onde eu tenho ali a Rottis sugando o capital não é nada que eu vejo como descasado da estratégia que ela vinha colocando desde a decisão da compra a operação expande consideravelmente os produtos dela para áreas que ela não conseguia fazer antes como sapatênis e mucacinho e por aí vai além disso angaria ali um outro pedaço da operação que é uma outra faixa de renda para de consumidor então a operação vem muito bem Neoenergia com capacidade de investimento contínua a operação ampliando o pipeline de investimento que estava começando a secar com a compra da SEB e o trabalho que eles fizeram a gente deve ver a SEB cada vez mais contribuindo positivamente para a operação então não vejo propriamente motivos para a precificação atual não é não teve a maior derretida mas a gente nunca tem as derretidas mais agressivas no que tange infraestrutura elétrica porque é um setor bem seguro em grande parte monopólio natural então acaba tendo um vínculo muito forte com garantia de recebimento mas a operação continua extremamente descontada o banco PAN vinculado a classe CDI de renda acaba auxiliando num governo que tem mais foco e vínculo com assistência social com vamos chamar de assistencialismo social de apoio às classes mais baixas a inadimplência está controlada baixo que foi um erro o empréstimo vinculado consignado ali vinculado ao auxílio Brasil de qualquer forma é um pequeno erro perto de uma operação que vai muito bem a Klabin com construções de máquinas muito fortes a MP28 e a Figueira dando continuidade à evolução agressiva no investimento atingindo ali mirando justamente naquela parte do setor onde eu tenho substituição de plástico de uso único por embalagens sustentáveis é algo que eu vejo como bem positivo a operação como a gente vê inclusive pela análise da Irani completamente descasada no que tange não tem ali provavelmente uma avaliação racional do ativo versus o preço a modal mais agora sendo trocada pela XP ou não em diferença zero a gente vê ela com o resultado um pouco mais pressionado ainda lucrativo mas com o resultado um pouco mais pressionado por causa justamente da fuga do capital de risco desse tipo da fuga do capital do risco justamente por momentos de maior incerteza insegurança definição de governo novo juros um pouco mais alto o mundo querendo arrefecer o crescimento então a gente vê ali justamente um andamento nesse direcionamento que acaba afetando negativamente essa parte que ela opera que é muito mais vinculada à bolsa de valores então a gente tem menos volume menos movimento ali ela acaba tendo menos rendimento em cima disso a Moble como trabalho sendo feito de estruturação da operação como um todo tendo benefícios bem positivos na parte de logística especialmente mas a gente começa a ver também aquele controle todo feito que foi comentado de cash burn fazendo efeito então a gente já tem ali uma redução praticamente zerada se não me engano o fluxo a queima de caixa então a operação agora deve estar num momento bem positivo mostrando ali o início de virada para uma direção bem positiva vale lembrar que se a operação consegue fazer aquilo nesse momento mais pressionado com dificuldade com renda com juros altos e por aí imagino que ela não vai fazer na hora que a gente tiver algum nível de normalização da economia brasileira certo e aí novamente entendo que é toda uma discussão de se vai ter essa normalização ou não mas eu não vejo como dito inúmeras vezes eu não vejo condição de capital político de simplesmente levar a economia a degringolar pelo governo eleito desculpa a mega ômega energia com a operação muito alinhada à energia sustentável vem aí com mais investimentos agora incluindo também Texas com o Good Night One o que justamente faz com que a gente tenha um espaço ainda agressivo de expansão a Surua 4 e 5 se não me engano também estão em produção então a operação continua com aquele crescimento agressivo agora proporcionalmente um pouco menor porque a operação tem um outro tamanho do que tinha no começo da abertura de capital mas de qualquer forma com andamento muito positivo com injeção de capital de uma spec o que é bem positivo não devemos ter problema para a captação futura pagaram um preço consideravelmente interessante e abdicaram completamente de participar de forma mais agressiva na gestão dos ativos então a mega continua fazendo justamente o que ela tinha de interesse estou falando da Ectis que pagou se não me engano 16 reais por ação na injeção Oceanpact construiu um como é que eu vou falar o grupo ali de ativos que eles têm para operar num momento muito positivo muito propício um momento de risco onde você não tinha uma demanda das mais fortes por embarcação era muito complicado naquele momento ela captou justamente foi a mercado conseguiu aquilo e agora a gente vê a taxa de uso diária taxa de uso das embarcações bem positiva com um aumento das diárias pagas o que para ela deve resultar num momento bem positivo daqui para frente o dólar sem grande oscilação e um pouco mais para cima favorece a operação marginalmente mas favorece e a gente tem um cenário ali para o petróleo que ainda é bem positivo o que secundariamente acaba possibilitando a evolução mais agressiva da operação a gente tem uma redução considerável da necessidade de gasto com investimentos que deve começar a mirar a operação num caminho para lucratividade e rendimento entrega de valor para os acionistas a log não consegue produzir galpões modulares tão rápido quando ela consegue alocar então obviamente a operação sabe o que está fazendo a gente começa a sentir um pouco de pressão no lucro e na geração de fluxo de caixa ainda nas margens de 30% 40% de FFOU e de lucro mas começa a sentir alguma pressão da alavancagem um pouco mais alta com juros um pouco mais altos a gente deve ver a continuidade da expansão da operação através do através da reciclagem de ativos daqui para frente justamente para evitar um aumento de alavancagem gosta da operação a gente está ali muito bem volto a reforçar a hora que a gente tiver uma normalização um início de normalização da economia a gente deve ver essa operação rendendo de forma muito agressiva vai evoluindo muito positivamente muito rapidamente a NeoGrid com todo aquele trabalho de corrida para a qualidade de corrida para as operações ali dentro dela as ferramentas dentro dela que de fato agregam de forma mais lucrativa e positiva no que tange a entrega aos clientes acho que fez um movimento muito positivo imaginei que fosse demorar um pouco mais a gente já vê um resultado de estabilização do operacional financeiro que garante para a gente uma continuidade daquilo sem um grande sem uma grande preocupação com qual é a viabilidade de sobrevivência até o final daquele processo então acho que assim é um ativo no-brainer bem positivo bem alinhado a Melny com um resultado bem positivo nesse trimestre vem melhorando os resultados especialmente pela elevação do percentual do land bank deles que é feito através de compra em cash o que aumenta a margem deles justamente possibilitando resultados cada vez melhores para o futuro a gente está se não me engano em 24% um quarto do land bank alguma coisa assim o que possibilita a operação acho que é 24% mas vale a pena dar uma olhada na análise o que possibilita justamente a gente projetar ganhos cada vez mais positivos de uma operação que já vem bem o setor sim é um setor que está com algum desafio quando os juros ficam mais altos mas nada que tenha afetado de forma negativa agressiva os resultados a gente vê isso trimestre a trimestre com resultados bem positivos a MRV aí sim um delta mais pressionada com algum tempo maior para retorno a níveis operacionais mais positivos de qualquer forma alinhada a operação da Résia lá fora é mais um motor de crescimento a diversificação da ciência para médio padrão e alugo para lidar com aluguel e fundo imobiliário gestão de aluguel e por aí vai é um movimento de diversificação que foi feito na hora certa dado justamente que aquelas operações agora não neste trimestre especificamente mas elas tendem ajudar garantindo resultados mais fortes eventualmente quando elas fazem um ou outro movimento que são movimentos menos contínuos menos constantes mas eventualmente de grande porte caso das vendas de empreendimentos da Résia que acaba rendendo uma raquetada de grana para a operação da MRV vejo um caminho mais longo mas ainda assim um caminho muito possível muito tranquilo de ser feito a via com motores de crescimento especialmente no que tange logística e financeiro através do banco que a parte de fulfillment ali agora me fugiu o nome em vias a parte de varejo rodando bem sem termos o momento pressionado mas a operação é caixa líquido considerando as duplicatas a descontar se fosse do interesse mais importante do que isso vem lidando muito bem com as demandas ali do de judicialização trabalhista e conseguindo gerar caixa para bater aquilo sem para bater aquilo sem ter que afetar o fluxo de caixa da operação através de monetização de crédito tributário então assim a operação vem num andamento muito positivo não vejo qualquer sentido por desconto assim como o Doutor Prev que vem por último é uma operação que roda feito um reloginho e tem um desconto no preço aí basicamente pela redução da demanda por ativos de risco não tenho qualquer dúvida sobre a evolução e sobrevivência tanto do ativo quanto retornos retorno a níveis de preço consideravelmente mais realistas do que o que a gente tem hoje em dia então basicamente eu vejo um desconto generalizado em todos os ativos do mercado esses são os do portfólio que acabam tendo um desconto ainda mais gritante por não estarem ali em setores que são simplesmente inquestionáveis e ainda assim estão sofrendo como é o caso por exemplo da Minerva com exportação de carne bovina dúvida eu estou sempre no Instagram só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é o detalhe um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a live de segunda das 8 às 10 da noite valeu galera beijão